Tão perdido eu estava Tão distante de ti Os meus pés tão cansados Sem ter pra onde Sem ter pra onde Mas em meio ao caminho Sua voz me chamou Me tomou seus braços E agora é filho eu sou E agora é filho eu sou Quebrou a vida entre nós Me revelou seu amor E me resgatou Me aproximou Isaac Góspio Produções Esse sim é moral Mas em meio ao caminho Sua voz me chamou Me tomou em seus braços E agora é filho eu sou E agora é filho eu sou Quebrou a vida entre nós Me revelou seu amor E me resgatou Me aproximou Quebrou a vida entre nós Me revelou seu amor E me resgatou Me aproximou Me aproximou Nem a morte Nem a vida O poderes vão nos separar Nem a morte Nem a vida O poderes vão nos separar Nem a morte Nem a vida Nem a vida O poderes vão nos separar Chegou o abismo entre nós Me revelou seu amor E me resgatou E me resgatou Me aproximou como 너 O poderes vão nos separar